Fala aí pessoal, tudo certo? Aí quem fala é o Matheus da Dream Reel e hoje pra mim é um dia muito especial, hoje é dia 7 de setembro, hoje é feriado nacional e eu não tô feliz porque é feriado nacional, mas sim porque hoje eu faço 26 anos, né, hoje é meu aniversário e tô muito feliz porque tô trabalhando o que eu gosto, tô aqui fazendo games, tô fazendo tutorial, tudo o que eu gosto, então pra mim tá ótimo, né, mas vamos seguir então pro tutorial de hoje, no tutorial de hoje eu vou ensinar sobre fazer vídeos 360 e 3D aqui na Unreal, né, eu vou mostrar que não é complicado, né, apesar de parecer que é uma função muito complicada, se você for dar uma lida, tem um blog, né, falando sobre isso, um post no blog da Unreal, falando sobre isso e aí tu lê, parece que é super complicado, parece que tem coisa de código e eu vou mostrar que eu não utilizei código, eu utilizei só comandos de blueprint, eu só tive que ativar o plugin, esperar muito tempo pra fazer vídeo, né, por exemplo, esse vídeo que eu coloquei hoje, como teste só pra mostrar como é que é a função 3D, porque não faria sentido nenhum explicar uma coisa que eu não demonstrei, né, demorou quase 5 horas pra renderizar 10 segundos de vídeo e também esse vídeo aqui não vai fazer parte do Olha que Fácil, por quê? Porque ele não, eu não ensino só sobre Unreal, né, eu vou ter que ensinar sobre o Sony Vegas também, então por isso que ele não vai fazer parte do Olha que Fácil, porque o Olha que Fácil é só pra coisa da Unreal, beleza? Então olha aqui ó, mostrando, né, eu tenho que ativar esse plugin aqui, stereo panoramic move capture, o blueprint aqui, open level blueprint, vou mostrar, como não é tão complicado assim, né, é essa tripinha aqui de comandos, né, e cada um eu vou explicar pra que serve, tudo certinho, né, pra você, porque tem como, aquele vídeo que eu fiz é a melhor qualidade possível, é a melhor resolução possível pra se colocar no YouTube, tá, mas dá pra fazer melhor, né, então, mas pra isso eu também teria que aqui, pra fazer 10 segundos de vídeo, eu teria que ter deixado um dia inteiro, né, e eu não queria isso, tá bom? Vamos lá então, vamos começar por partes, vamos começar ativando então o plugin. Bom, estou aqui com o lab do tutorial então, e eu só vou mostrar como ativar essa parte de plugin, né, que vocês vão ver que é muito fácil mesmo, eu vou em edit, plugins, vou em move capture, aí eu dou enable, ele fala que eu tenho um restart, eu dou um restart, tá ok? Então, daí, depois, quando eu der o restart aqui, eu não vou mostrar pra vocês, mas, voltando, eu vou mostrar a parte de blueprint. Bom, então, o level fez aqui o restart, né, e eu vou mostrar a parte de blueprint, eu já tenho aqui tudo que eu vou ensinar, né, calma, eu vou ensinar tudo, pode ficar bem tranquilo, né, não vou chegar nesse momento e falar assim, faça isso, né, isso não adianta comigo. Mas, eu vou tentar mostrar pra vocês o que eu entendi, como é que ele funciona a parte 360 pra eu ir pra essa parte de números, né, o que eu entendi é que, tipo, ele bate 300 fotos, né, assim, todos os anos. Só que o que acontece, ele pega aqui a imagem toda, e ele, tipo, recorta e só pega isso aqui, ó, isso aqui, isso aqui que eu interesso, o resto tudo ele ignora, ele joga fora, daí ele vem aqui, gira um pouquinho, bate mais uma foto, e daí assim, quando ele bate todas as fotos, ele pega e junta tudo em um arquivo só, né, e daí forma, um frame, né, então é por isso que demora muito mesmo pra fazer, o plugin é realmente muito bom, mas tem ainda alguns probleminhas, que eu vou tentar mostrar pra vocês como não ter esses probleminhas que eu tive, porque eu acho que eu já deixei mais de 100 horas o meu computador ligado, que eu já criei uns 20, 20, 360, e olha, desses 20, uns 18 deram errado, né, então, eu não quero que vocês também, não quero que ninguém fique também 100 horas testando, mas não, não ache que no primeiro vídeo já vai dar, tipo, a melhor coisa possível, vocês vão, sim, é bom testar com poucos, né, mas vamos então seguir em frente, vamos vir aqui pro blueprint, se vocês entenderam daquela parte, né, tipo, recortar aqui, só cuidar disso, né, eu tenho que determinar, então, quanto dessa parte que eu vou, tipo, ter pra mim, né, como que eu posso ter uma parte maior, só que quanto uma maior parte, pior é a qualidade da minha imagem, né, então, é, tem esse plugin, né, eu consigo fazer vídeos, eu consigo bater screenshots, o que eu vou ensinar é o mais simples primeiro, que é o screenshot, porque o vídeo tem uma coisa que tem que entender o screenshot pra fazer o vídeo, então, vou pegar o vídeo pra cá, sai daqui, trazer o screenshot pra cá, primeiro de tudo, tá, depois que tu ativar o plugin, esse comando de console aqui vai estar ativo, né, então, esse sp.alguma coisa vai funcionar, como é que faz pra, pra ativar um console, criar um console, um comando de console, aperta o botão direito, escreve console, vai aparecer já esse aqui do console com a man, e aqui tu vai escrever o que tu quiser, tá bom? Beleza, o primeiro é onde você quer salvar o teu, as tuas imagens, e olha, não pense em salvar em um arquivo, em um SSD, tá, não pense em fazer isso, tá bom? Porque 10 segundos de vídeo me fizeram, com uma qualidade que não é tão boa, tá bom? Fizeram com que eu ocupasse 6 GB do meu HD, tá, então, assim, se você tá pensando em fazer aí em um minuto, não use o SSD, tá bom? Isso é bem importante, tá bom? Próximo, esse aqui tem horizontal angular increment, vertical angular increment, tá bom? Esse aqui, quanto menor o valor, melhor, é tipo, é como se eu estivesse determinando aqueles valorzinhos, tipo o retângulo, né, que ele vai recortar Só que tem um problema nesse vertical angular increment aqui, tá, quando tu usa o 30, às vezes, tá, pode aparecer tipo uma, deixa eu aumentar aqui a tela Pode aparecer assim, tu tá olhando, e vai ter por aqui, mais ou menos na tua imagem, um círculo preto E isso incomoda muito, tá, então, assim, pra vídeo e pra foto 360 Então, aumenta esse valor, mas não tanto, né, eu deixei no 60 porque foi o valor que pra mim tá bom Se você for ver no meu vídeo lá, vocês vão ver que lá embaixo do meu vídeo tem uma bola preta, né, então, assim, é como se ele tivesse ignorado aquela parte, tá Então, é mais ou menos isso, tipo, eu joguei meio que a lista preta lá pra baixo e daí virou uma bola preta A bola preta aí embaixo e em cima pra mim não me incomoda nada no vídeo, tá bom É, agora, o próximo é SP Capture Horizon FOV 60 Isso aqui é o FOV, FOV é isso aqui, ó Field of View Então, ó, quanto mais, você concorda, quanto maior o valor, mais esticado vai ficar a imagem, né 170, isso aqui parece o quê? Quake Tô jogando Quake agora Então, deixa eu só voltar, pelo amor de Deus Onde tem que tava? Tava 90 Deve estar 90, 110 Bom, mas voltando, então, ao tutorial aqui É, SP Capture Horizon FOV Eu deixei em 60, quanto menor o valor, melhor SP Concurrent Captures Ah, claro, eu esqueci de falar, né Eu vou deixar na descrição do vídeo todos esses comandos Então, pra você não precisar ficar aqui olhando o vídeo, tipo Ah, eu vou lá escrever, né Então, dá um copiar e colar, que é sempre fácil SP.concretecaptures6 Isso aqui é a quantidade de imagens que ele bate ao mesmo tempo Que ele tá processando ao mesmo tempo Pelo menos foi isso que eu entendi E eu acho que até faz sentido com o nome, né Eu não entendi direito se isso vai ficar Se a qualidade vai ficar melhor ou pior Dependendo se o aumento ou diminui o número, tá bom Mas, como nos tutoriais eu vi que o pessoal usa 6 Eu tô deixando 6 Esse aqui é uma coisa Tipo, talvez seja o único comando assim Que eu não tenha entendido direito, né Esse should Próximo Should override initial yaw 0 Isso aqui é uma pergunta, né Então, eu vou fazer override initial yaw 0? Não 1, sim Tá Isso aqui é só, tipo Se você quer ter o Se você prefere que Grave o vídeo Tomando controle do Pegando controle do Do player, né Imagina que a tela tá pra cá Né Então ele vai gravar pra cá Se sim Se não, né É 0 Se sim Eu quero que tome controle Eu quero que seja de acordo com o que Tipo Imagina que Eu De novo, né Utilizando meu vídeo como exemplo Se você for ver Eu até fiz um pouco de errado Isso aí O matinê Ele gira, né Então se tu tá com a câmera parada Ele tá girando sozinho Não é você que tá controlando Eu deveria ter colocado aqui no Should override initial yaw 1 Mas eu não acho que vale a pena Eu esperar 6 horas apenas pra isso Tá bom Mas é isso aí É pra você ter o controle Então se você tiver 1 aqui Você toma o controle do player Né E daí você decide Qual que é o ângulo que tu quer Bom, então Esses dois aqui São os dois comandos mais importantes que tem Que determinam a resolução Do teu Da tua imagem Essa aqui Foi na minha opinião A que eu cheguei pelo menos Utilizando o Sony Vegas Né Pra colocar o upload lá No vídeo lá no YouTube Foi essas duas resoluções Que pra mim Ficaram confortáveis Tipo Eu Não ficou faltando nada Ficou resolução perfeita Em tudo Mas Aqui O pessoal utiliza Muito Em resolução alta O 720 Eu coloquei 1080 Não tive problema nenhum com isso Agora Esse aqui Determina muito Na verdade sim Eu fiquei Ficou melhor Mas eu não vi tanta diferença Então Se eu fizesse um vídeo hoje De novo Eu acho que eu faria Um com 720 Pra mim não mudou muita coisa Com 1080 Mas Esse daqui sim Esse aqui pra mim Valeu muito a pena Porque A O Deixa eu abrir o notepad aqui Né O YouTube Ele funciona com 3840 Por Deixa eu fazer um cálculo Que eu esqueci 1080 Vezes 2 2160 Esse Essa é a resolução máxima Que o YouTube aceita Tá Então Se eu colocasse qualquer valor Acima disso aqui Aqui no 3840 Não valeria a pena Não funcionaria Tá Não serve pra nada mesmo Então até vou salvar Porque não serve pra nada E Mas se Como eu Como eu quero tirar Uma Screenshot Eu vou aumentar Esse valor aqui Pra Deixa eu fazer uma Uma colinha 6144 Essa aqui é uma resolução boa Eu Esses dois links aqui São muito úteis Também vão estar na descrição Do vídeo Caso alguém queira dar uma estudada Só em inglês 6144 6144 SP Penagram Screenshot Eu quero que aconteça isso Quando eu apertar T Dá um Print Vamos compilar Bom eu tô jogando aqui Vou apertar T E vai travar Tá Então se você estiver fazendo isso E travar Cara não se Se assuste É assim mesmo Vai ficar travado E tu deixa O teu computador ali Fica parado Com ele Deixa Vai tomar uma água Dá uma volta Não brincadeira Tirar um screenshot Vai demorar uns 40 segundos Então só vai tomar uma água Não precisa dar nenhuma volta Beleza Vou apertar T E vocês vão ver que vai travar aqui Travou Né Então daqui a 40 segundos Eu volto aí E aí pessoal Deu um probleminha aqui Eu tive que Corrigir algumas coisas Então eu vou passar pra vocês O que que aconteceu Aconteceu que deu crash Na Unreal Na hora que eu mandei O screenshot Né O print O que que eu tive que fazer Pra não ter esse problema Por que Até 3840 Ele fazia screenshot normal Acima dessa resolução Ele deu algum problema Né E eu fiquei mudando aqui Os valores Até identificar o que aconteceu Então isso é bem importante Tá Acima de 3840 Dá um crash E pra você resolver isso Você tem que pegar isso aqui Esse Vertical Angular Increment Colocar em 30 E o FOV Em 30 Se você deixar os 2.60 Vai dar crash Tá Se deixar qualquer um em 60 Já dá um crash Na Unreal Tá Mas então Eu depois de vários testes aqui Demorei algum tempinho Só pra chegar no screenshot Né Até eu acho que eu não cheguei a falar Mas o comando do screenshot É isso aqui É sp.panoramic Screenshot Mas como eu falei Tudo vai estar na descrição Pra vocês Bem separadinho Bem organizado Pra vocês saberem Eu só vou copiar e colar Tá O resultado final Foi esse aqui Né Eu mandei lá salvar No E360 Daí veio Isso aqui são os meus testes Apareceu essa pasta aqui Com o horário e a data Vou vir aqui Daí vai ter aqui Frames Left Right Aqui é só uma informação Quanto tempo demorou Demorou Um minuto Nossa Bastante coisa Mais de um minuto Pra tirar esses 2 screenshots E o resultado final É esse aqui Né Olha aqui o risco preto Que eu falei Bom Fazer o que Resolução alta Vai ter que se contentar Um pouco com esse risco preto Aqui Algumas coisas Não saem de acordo Com o esperado Quando você tira um screenshot Como por exemplo Post process Pare de funcionar Eye adaptation Então assim Se você quer melhorar A iluminação Do teu level Use o skylight Né Esse aqui Lights Skylight E daí aqui Você sim Vai aumentar A intensidade E tudo Claro Não precisa ser tanto Mas Eu aconselho Desativar o post process Pra você ver Exatamente Qual vai ser O resultado final Do teu Da tua Imagem 360 Beleza Claro que Você pode Aplicar tudo E Opa Só deixa eu voltar Deu um resultado Left e right Porque tira Pros dois olhos Fica o teu critério Por exemplo Se você quer colocar Uma imagem 360 No teu site Normal lá Já tem um jeito De colocar isso Na web Você só precisa Só de uma imagem Não é necessário Tu fazer Compilar Uma em cima Da outra Editar Nada Usa só uma delas Deu e acabou As duas servem Pra você ter Profundidade Então Eu nunca fui Nessa parte De colocar os dois Para ter Profundidade Em uma imagem Então Eu não posso Explicar nessa parte Mas a parte de vídeo Sim Eu vou utilizar Sim Profundidade Então Agora vamos tirar O vídeo Então Vamos voltar Para Unreal E agora Eu vou explicar Um pouco mais Uma lógica Bem importante Tá Que é Que determina Assim O quanto tempo Que vai demorar Para fazer as coisas Tudo Então eu vou vir aqui Vou tirar Esse Paneramic Screenshot Vou vir Para esse SP.paneramic Movie E um valor Eu vou explicar Sobre esse valor Mas primeiro Você tem que Prestar muita atenção Vocês viram que Deu uma travada E deu uma travada No teu game Tipo Por um minuto Unreal ficou Assim Não funcionou Para nada Não serve Para nada A outra coisa Quando eu falo Que não serve Para nada Não é só Unreal Que não serve Para nada O teu computador Inteiro Não serve Para nada Porque se eu Vim aqui Acho que Project Settings General Settings Deixa eu ver Mas tem uma opção Não Agora eu me lembro Onde é que é Eu vou abrir aqui já Editor Preference Miss Use Less Appeal When In Background Ou seja Tipo Quando eu Diminuir Minimizar Ele vai começar A rodar menos E daí eu teria Que desativar Essa opção Olha Eu desativei Essa opção E vou falar Por experiência Própria Eu fiquei Uma noite inteira Deixando meu Unreal rodando Desativado Essa opção E eu tinha Feito a besteira De tipo Só Vou só De olhar Uma olhadinha Aqui Num vídeo Aí fui lá Dei uma olhada E pronto Ficou minimizado E eu fiquei Não beleza Tá essa opção O resultado Não foi como Esperado Deu alguns Problemas Não rodou Direito Matiné Então Eu não sei Se essa opção Aqui não roda Tão bem Assim Se isso aqui Não é tudo Isso Tipo Se Tem alguma Diferença Ou se foi Um azar Meu Daquela noite Daquela noite Não importava Se eu tivesse Ficado deixado Não real Não Mas eu aprendi E eu Se você tiver A opção De poder De deixar Parado Não real Desativa Skype Desativa Tudo Qualquer coisa Que possa Fazer Com que Diminui Ele Melhor Tá bom Agora se não tiver Como Então vem aqui No edit Editor preference Miscellaneous Use last CPU When in background Desativa Isso aqui Tá E tente Veja Se vai dar Certo Para ti Beleza Agora Então vamos Tirar O move Porque o move Demora muito Muito mesmo É horas Para segundos Tá E Como eu tinha falado Como ele Trava tudo Né Você pensa o seguinte Como é que eu vou determinar Quantos frames Vai salvar Sendo que um frame Sei lá Demora Um minuto Para dar Então por isso que você tem Duas formas de Travar O teu frame Tá E se você tem Intenção de fazer um vídeo 360 Você tem que travar ele Em Desculpa Um vídeo Em 3D Você tem que travar Ele em 60 fps Por que? Porque ele vai rodar Em 30 Tá Então eu vou colocar aqui em 60 Porque eu estou ensinando Em 3D Então vamos em Project Settings Agora sim Vou em General Settings E aqui embaixo tem Used Fixed Frame Rate Eu vou selecionar isso aqui E vou colocar 60 Ah Matheus Mas eu não quero fazer vídeo 3D Eu quero só utilizar Só o 360 Então se você não quer esperar Muito Porque tu imagina Se eu vou colocar 60 Eu vou esperar o dobro do tempo Então isso é uma boa Não quer o 3D É metade do tempo Para ficar com o teu computador parado Então eu vou colocar 30 aqui Tá Mas eu Beleza? Só isso Outra coisa Que eu vi Tem um comando Que tu tem que fazer Em Blueprint Para esse Em Blueprint No console Para ele também Travar em 60 E isso aqui é bem importante também Tá Você vai colocar esse Use it Fixed Time FPS Daí tu vai colocar aqui Já Se for 30 Se for 60 Né Não 3060 60 E esse No Texture Streaming Também é bem importante Porque vai fazer com que Algumas coisas Não fiquem Não vai ter problema Com a tua textura Enquanto te vai salvando Porque Como eu disse Demora horas Tu não tem como ficar vendo O O O O processo todo E se der errado Deu errado Tem que começar tudo de novo Né Então é bom sempre Tu se garantir Que não Não Eu vou deixar 3 dias E vai sair o resultado Que eu quero Tá Então eu vou ligar aqui Para Já dar certo E por último Vai ter esse comando SP Paneric Move E vai ter um número Esse aqui São os frames Que eu quero Que comece a rodar Então Como eu estou fazendo Ah Outra coisa né 3.840 Tem que deixar isso aqui Bem importante Como eu estou fazendo Tá Um vídeo Em 60 FPS Cravado Tá 0 a 600 É 10 segundos Tá bom 10 segundos Tá Matheus Então E se eu estiver fazendo 30 FPS Aqui e ali Né Que colocar 30 Agora eu falei em 30 Tá 0 a 600 Seria 20 segundos Né É só tu fazer Uma multiplicação Básica Para você chegar No resultado Que você quer Dentro de quantos frames Tu precisa E por que o 0 O 0 aqui Tipo É pra tipo Por exemplo Imagina que eu quero Que demore Um segundo Para eu começar A executar Então eu vou colocar aqui 60 Aí fica tipo Ele passa 60 frames E daí que ele começa A gravar Até os 600 Então ele vai gravar 540 frames No total Tá Mas eu não Conselho Que eu vou utilizar Isso É melhor Vim aqui E colocar Tipo Ah Quando eu apertar T Vim aqui Eu quero Que tem um delay De 1 segundo Fica mais fácil Né Beleza Até porque Daí também Não se perde Porque ali Ia gravar Como eu disse 540 E não se ensina Aí tu fica Tipo Confuso Nessa parte Tá bom Eu não vou Colocar aqui Para o meu Comptor Gravar Porque Eu não quero Ficar 5 horas Esperando Para gravar Esse level Mishuruca aqui Né Mas eu já tenho O do Easy Magic Pronto Então Agora eu vou ensinar A parte do Sony Vegas Né O resultado final De como ficou Aquele lado do Easy Magic E como transformar Aquilo num vídeo 360 e 3D Beleza Fala aí pessoal Tô aqui Eu não sei Muita coisa Do Sony Vegas Tá Então assim Não espere Que eu vou ensinar Milagres aqui Porque eu não vou É isso aqui É uma coisa Bem simples Mesmo Né Eu sei o básico Do básico No Sony Vegas Então Caso Até se você Já é um experiente No Sony Vegas E olhar assim Ele fez uma coisa errada Essa opção Que não era Para ser exatamente Assim Se ele fizesse Tal renderização Daquele outro jeito Seria melhor Faça do teu jeito Vá na tua Intuição Mas eu vou ensinar O resultado Que me fez Eu chegar A colocar um vídeo Lá No Youtube Do jeito que eu queria Beleza Vai aqui File Né Primeiro de tudo Tu tem que importar Tudo aquilo Que foi feito Eu vou mostrar aqui O resultado final Vou ir Transcenta Acho que esse aqui É Esse aqui foi o resultado final 10 segundos Vai me dar 600 frames Do left 600 frames Do right Que é o olho esquerdo Que é o olho direito O que serve para fazer A profundidade Né Só para mostrar para vocês Aqui está todo o resultado No final Lá Fala Que 288 minutos Então vou fazer uma conta aqui 288 Dividido por 60 4,8 horas 4,8 horas Se eu quisesse fazer 1 minuto de vídeo Eu tenho que ir por 6 Porque eu fiz 10 segundos 28 horas Quase 29 horas Aí Para Que eu teria que ter deixado O computador ligado Por isso que o vídeo Só tem 10 segundos Né Então vamos voltar Aqui para o Sony Vegas E vocês viram ali Que eu tenho o resultado Né De 600 de um lado 600 de outro Então vamos importar Essas imagens todas Para cá Vou em File Import Media Aí vou aqui na pasta Eu seleciono o primeiro O primeiro é o menor Númer possível E aqui embaixo Vocês vão ver Que a última Ele já fala assim Cara Eu sei que está Abrindo uma sequência Né E o último é 600 Tu quer que eu abra Toda a sequência Claro que eu quero Não quero ficar selecionando Uma imagem por uma Né Então eu vou colocar aqui Open Sequence Abrir Aí já vai pedir Qual é o nome Eu vou falar left Esquerda Que eu estou fazendo Um vídeo em português Né Pronto Veio esquerda Mas aí continua left Desgraçado Vamos vir aqui Import Media Vou lá Achar o right Zero Right Cadê o Abençoado Aqui Right Zero 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 Open Sequence Direita Né Ok Ótimo Vou pegar Vou jogar Vou jogar O left Para cá O right Para cá Agora vem um detalhe Bem legal Tá Como é que eu vou Transformar isso aqui Em um vídeo 360 Isso é bem importante Apesar de estar aqui Já colocando alguma coisa Eu tenho que fazer com que Cara Isso aqui é um vídeo 360 Eu quero que você Junte esses dois vídeos Então eu vou vir em file Properties Vou vir Até Fazer conta que isso aqui não existe Vamos lá Vou voltar Properties E daí aqui Eu tenho uma opção Desgraçado Ah Agora sim Vou voltar de novo Nossa Stereoscope 3D Mode E tá off Esse é o certo Se você for abrir Não vai estar lá Porque eu esqueci De voltar Para o normal Aí vai ter Todas as opções De 3D Tá Que tem aqui No Sony Vegas Qual que o Youtube Trabalha É justamente o que o meu mouse Tá em cima Por intuição Top Button Half Tá Esse é o que vai fazer Com que o teu vídeo Fique 3D E 360 Bonitinho lá Não Porque se tu usar Esse top Button full Aqui vai ficar Metade do vídeo Vai ficar preto A outra metade Vai ficar tipo Uma coisa Extremamente esticada Né Ele trabalha Com essa versão Então é essa Que eu vou colocar Ah Matheus Mas eu conheço Outras Meu site Trabalha em outra É só tu escolher A certinha aqui Eu tô mostrando Por Youtube Que é o interesse Do tutorial Vou colocar Top Button Half Nossa Half Ok Vou selecionar Os dois vídeos Segurando o control Apertar o botão direito E aqui Pair As Stereoscopy 3D Subclip Vai juntar Os dois Juntou num vídeo Só Né Ótimo Até ele Criou um novo Uma nova Media aqui Que era exatamente Que eu quero O resultado final É esse aqui Só que Tem um detalhe Eu Fiz 10 segundos De vídeo Só que ele tá entendendo Que é 20 segundos De vídeo Né Por que isso? Porque o Sony Vegas Trabalha com 30 Segundo Desculpa Com 30 frames Por segundo Tá Quando eu trabalho Com uma imagem Quando eu importo Uma imagem Ele entende Ah ele quer fazer Um vídeo 30 frames Por segundo Mas eu quero Por 20 Por 10 Porque é a metade Se eu não Se eu tivesse lá Voltado Lá no real Fechei Mas se eu tivesse lá No real Né E tivesse feito Um vídeo Em 30 segundos Perfeito Eu não preciso Fazer essa parte Aqui Tá Então eu não Precisaria Só porque eu fiz Um vídeo De 60 Eu seguro Control Deve vir aqui Time Stretch E manualmente Eu venho E trabalho Ele pra 10 Até tem um vídeo Atrás Deixa eu Desgraçado Agora sim Né Tinha umas mídias Atrás Atrapalhando Mas É Então eu Trouxe o que Eu fiz com que O meu vídeo Manualmente Eu puxei ele De 20 segundos Pra 10 segundos Tá bom Só isso Só isso É uma coisa manual Mesmo Né Inclusive ali Tem tipo Olha Mais Mais Pra tu não Ficar se perdendo Não pode ficar Tipo uma coisa Avacalhar Tem que deixar Lá certinho No No 10 E daí Você vai Renderizar Teu vídeo Como é que Eu vou fazer Pra renderizar Esse vídeo Vou Vim aqui File Render As E Em Foi as opções Que eu achei Sony XAVC Né Aqui Tem que Selecionar A opção Em 4K Qual que é a opção Qual que é a resolução Eu já mostrei Isso nesse tutorial A resolução É 3840 Por 2160 E isso aqui É bem importante Ou você vai fazer Um vídeo Em 30 frames Ou tu vai fazer Um vídeo Em 60 frames No meu caso Esse aqui Em 3D É 60 frames Então assim Vocês estão vendo Que eu estou batendo Muito nessa tecla Tipo Cara Qual que é o vídeo É bem determinante Eu quero fazer em 3D É 60 frames Não Eu não quero fazer em 3D Conselho você Fazer 30 frames Daí se tu estou fazendo Sem 3D É tudo uma coisa diferente São outras opções Mas é muito mais fácil Tá bom Então eu vou colocar Para renderizar Onde que eu quero Né E mano renderizar Vai demorar um tempinho Aí Na verdade 10 segundos Demora o que 10 minutos Acho que para renderizar Aqui no meu computador E vai dar um resultado final Beleza Agora eu por último Eu vou ensinar Como colocar um vídeo 360 em 3D No Youtube Para esse tutorial Ficar completo Para você ficar Tipo Pronto Sem fazer Todo o processo Não preciso nem procurar Outro vídeo Para aprender Sobre isso Beleza Bom Para concluir Esse tutorial Então eu vou ensinar A colocar esse vídeo No Youtube Por que O Youtube tem que entender Que o teu vídeo É 360 em 3D Tu tem que mudar O metadata Que chama Do teu vídeo Então eu vou colocar Esse link aqui Na descrição Tu entrando nesse link Tu vai vir aqui E faço o download do app 360 Video data Metadata Para Mac ou Windows No meu caso é o Windows Vou clicar Vou fazer o download Já fiz o download Vou vir aqui na área de trabalho Daí tem O download dele aqui Vou mandar Rodar Vai abrir isso aqui Vou lá Seleciono o meu vídeo Tá E aqui Eu vou selecionar Se o meu vídeo é 360 Ele já identifica Já dá tipo Sugestão né Assim O meu vídeo é 360 E se meu vídeo É 3D E agora Volto a falar né Se você não quis Fazer um vídeo 360 Desculpa Se você não quis Fazer um vídeo 3D Né Não selecione Essa opção aqui Caso sim Aí Você seleciona Tá Inject metadata Vai vir aqui Salva Ele já vai salvar direto Vai Vai criar um novo vídeo Nesse vídeo aqui Que tu vai dar o upload No Youtube Beleza pessoal Não sei de quanto tempo Foi esse tutorial Espero que você tenha gostado Caso você não gostou Ou não entendeu Né Deixe um comentário Aí No vídeo Falando sobre Tua crítica Sugestão Né Aconselho você A acompanhar A Dream Reel Se inscreve no canal Curta também No Facebook Lá Da Dream Reel Pra saber Novidades Curiosidades Sobre a gente Beleza pessoal Até a próxima Um abração Tchau 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 Obrigado.